De volta ao nosso segundo bloco aqui do nosso panorama com o Ronaldo Rosa, papo sempre agradável, sempre de alto nível e a gente falou bastante aí, um pouco da experiência que o Ronaldo sempre agregou à nossa região e que agora está trazendo essa vivência e experiência aqui para a Câmara de Cordeiro. E aí Ronaldo, esses dois anos, muita coisa te pegou de surpresa, você está com conseguindo assim, vamos dizer, tirar alguma coisa de letra ou tudo é mais difícil? Cara, eu confesso que eu estou adorando, gostando muito porque são inigrantes possibilidades. Eu não posso reclamar porque a minha carreira política, se posso falar que eu tenho uma carreira política, se pode nos dois anos já dá para dizer que é um início de uma carreira política, eu estou construindo uma história política e como eu te falei no bloco anterior, eu acho que a política já estava na minha vida, de certa forma, e agora ela se transformou porque agora eu tenho mais possibilidades de fazer as ações, a gente não faz nada sozinho, a gente tem uma equipe de trabalho, tem pessoa que trabalha comigo, uma assessora maravilhosa que é a Duda, a Eduarda, eu já entendo, mas tem uma ligação, uma boa relação com o governo Leonan, que é um governo que está sempre ouvindo as nossas indicações, que funciona assim, que às vezes a pessoa não entende, pensa que o vereador é o que executa, não é, a gente formaliza o pedido, a gente identifica as necessidades, capitaliza, é, e a gente às vezes é muito cobrado, que as pessoas não entendem, que às vezes demora um pouco de tempo, tem outras demandas, tem prioridade, então assim, às vezes é uma demanda que é necessária, mas tem outras que são mais necessárias, que é mais urgente, então talvez demore um pouco mais, um pouco menos, mas eu não posso reclamar, porque muitas das minhas indicações foram atendidas, entendeu, então tipo assim, a minha primeira indicação no governo Leonan foi a revitalização do Cruzeiro, e hoje é o Cruzeiro, é um dos lugares mais visitados de Cordeiro, ele é mais fotografado, foi uma obra barata, porque é o Jardim Lá de praticamente, e a gente ainda teve uma parceria com uma empresa privada no município, que é uma que é a Sambia, que nos doa a instalação do Cruzeiro, então assim, os parceiros também vêm quando o trabalho é sério, quando o trabalho é para o bem comum, então a primeira indicação foi o Cruzeiro da Paz, que é um lugar que, não sei se você tem oportunidade de conhecer, é muito bacana, é um lugar simples, mas de contemplação, você vê a cidade toda, é o estilo mirante, e hoje é um dos lugares mais visitados, tem mais fotografado, então assim, a gente fica muito feliz, não é a vaidade do Ronaldo, é a vaidade da obra do Ronaldo, daquilo ter acontecido de fato, e o prefeito ter comprado a ideia, então assim, uma das primeiras indicações foi essa, o parque de posição também, fiz uma indicação para recapiação no asfáltico, iluminação, hoje ele está mais cuidado por conta disso, então assim, todo o colegiado dos vereadores, cada um trabalha, às vezes, em uma área mais específica, como eu sou muito voltado para a coisa do turismo, da cultura, indicações sempre voltadas para isso, não que a gente não se preocupe com todo, claro que a gente quer ter um grande hospital, a gente quer que os bairros mais carentes sejam urbanizados, né, tratamento de esgoto, a gente luta por isso, busca isso, mas essas obras geralmente são obras maiores, que a gente precisa da ajuda do Estado, então provavelmente elas deboram um pouco mais, mas tem muita coisa alinhada de grande volto para esses bairros também, tipo banancial, alto de retiro, a gente está trabalhando para trazer esses recursos também, para conseguir executar essas grandes obras e tal. Pequenas obras são mais fáceis, né, você executar, porque depende mais da vontade do executivo e do recurso do próprio município, né, então a gente fica mais dentro do nosso limite, ou eu tenho uma, um slogan que fala ideia simples, grandes soluções, que a gente trabalha em cima do simples, a pessoa fica muito preocupada, focada numa coisa complexa e não consegue nem realizar o pequeno, nem o grande, então assim, eu sou, eu sou candidatista, eu gosto de ver a coisa acontecer, eu gosto de pegar, ah, falta o quê? Falta um caprocínio, colaboração, vamos atrás, vamos buscar, qual é o que falta? É uma doação? É o quê? Então eu sou, eu sou muito de fazer isso, sabe? E eu... Você acha que, por exemplo, você hoje como vereador, isso te abriu mais portas, assim, te facilita, quando você era empreendedor? Não, como empreendedor, eu tô mais limitado, porque assim, não sobra muito tempo pra fazer minhas coisas privadas que eu fazia, minhas ações privadas, junto aos clubes, a eventos, a Serra parou, é um evento muito conhecido que eu fazia há dois anos, parou quando o Covid, eu não conseguia voltar, e no futuro eu aprendendo, voltava e pôs ele pra Cordeiro, é um evento que me trazia muita alegria, porque mexe com bandas, com emoção, com a juventude, que é muito bacana, o evento teve 24, 25 anos de aprovação, nunca teve um acidente, já era recurso pra cidade, porque a loja vende, o salão vende, você pega o Natal, as famílias se encontram, é fantástico, então assim, as pessoas sabem como eu tinha prazer e tenho de fazer esse evento, e eu quero que ele volte em algum momento, não é a hora certa, porque a gente tá com muita demanda de outras coisas, então a gente tá esperando o momento certo pra voltar com o evento. Agora, paralelo às minhas ações externas, cara, eu vou focar no bem comum, né, eu acho que hoje você se buscou uma melhoria pra cidade, uma reforma de uma quadra, ou uma ação de cultural, que você faça, fiz uma indicação agora pra esse beco do Cordeiro pra fazer uma galeria de fotógrafos, de Cordeirenses, que é uma coisa simples, baixo investimento, então assim, isso me dá muito orgulho e satisfação, poder ajudar a atuar em cada área, então eu sou sempre ligado, os artesões, acompanhando o trabalho dos artesões, as reuniões, aos músicos, essas categorias todas eu tô sempre atento, visitando, ouvindo, porque a gente tem que aprender a ouvir, porque às vezes a atona, o que você acha, não é necessidade daquele grupo, então você tem que ouvir o grupo, e pedir união, porque também as pessoas tem que ser mais mais unidas pra falar um linguagem só, pensar no coletivo, porque às vezes a demanda chega individual, e você não pode parar hoje a sua carreira, a política, a vida, às vezes você pode atender uma só demanda individual, a pessoa tem que pensar coletivo, porque coletivo sempre é mais fácil, não sei se seja uma urgência, um problema de saúde e tal, a gente vai tentar resolver, ajudar, mas agora o coletivo sempre tem mais força, né, porque quando você trabalha um bem, uma ação coletiva, que traz mais, mais beneficia, mais, um maior número de pessoas, sempre tem mais visibilidade, também tem mais apego político pras pessoas ajudarem a realmente sair do papel, né, então eu acho que é por aí. E quando você beneficia o coletivo, é, você, você consegue gerar o básico pro coletivo, com certeza você vai, é, beneficiar realmente quem precisa, aqueles que menos precisam, talvez não se sintam tão prestigiados, mas vai estar ajudando quem necessita aí, e recentemente, né, mano, teve aí eleição pra presidente da Câmara, e você se postulou, como é que foi esse processo, a gente sabe que foi bem sucedido, você vai assumir agora a partir de fevereiro, né, a partir de janeiro, a partir de janeiro, a presidência da Câmara de Cordeiro, é um desafio, né, a gente sabe que a Câmara aqui, ela é bastante participativa, né, até a certo ponto, até com discussões bastante acaloradas aí no decorrer dos anos, como é que tá sendo aí a sua expectativa pra esse desafio? Então, é um passo a mais na política, né, um passo a mais, mas não por vaidade, acho que, eu acho que, é, eu tinha protelado essa ação de competir pra concorrer para a presidência no início do governo, portanto, porque eu, na eleição, eu peguei Covid no dia 15, foi a eleição, e eu não tava muito preparado fisicamente, no meu primeiro mandato, preferi esperar, e a gente fez uma coisa no grupo, e elegei o meu Pabllo Sérgio, eu faço parte da mesa diretora do Pabllo, muito respeito, agradeço ao Pabllo todo o carinho, esses dois anos que ele teve com a gente, com a Câmara, eu acho que ele tá de parabéns pelo tudo que ele fez até agora, eu faço parte dessa mesa diretora também, o primeiro secretário, então, estava na equipe, eu já estava atuando na equipe, e o Pabllo e o Gustavo, Gustavo Careca, então a gente tava junto sempre no momento, e tinha um acordo pra que, no segundo mandato, no segundo BN, a gente trocasse as posições, ou tivesse um novo mandato, eu concluí essa chapa e venci essa eleição. Então, o que eu quero dizer em relação a isso? Que continua o mesmo Ronaldo, na mais responsabilidade sobre a Câmara, né, o Poder Independente, apesar de eu vir da base do prefeito, nunca tem nada a ver, a gente tá aí pra contestar também, porque achar que tá errado, e eu vou dar condições a todos os vereadores, que fique muito claro, de fazer o teu trabalho. Eu acho que o papel do presidente é ser imparcial e potencializar cada um deles, então isso que eu espero, e tá aqui meu acordo, que eu quero, que isso fique bem claro, que eles têm todo o acesso a mim o tempo todo, eu quero que eles tenham, a gente quer ter uma câmara ativa, e que se todos os 11 vereadores trabalharem, Paulo do município, quem ganha é o povo, sempre é o povo. Então, isso que eu quero dar, a condição de todo mundo trabalhar bem, pra cada um traga seu recurso, traga seu deputado, traga sua emenda, busca de seus recursos fora, e a gente quer que isso aconteça, porque quem ganha é o município. Eu tenho feito, a gente tem feito o nosso caminho, eu trago algumas coisas pro município, através desses contatos, e eu espero que eles também façam o mesmo, eles também têm tentando, uns já conseguiram, outros não, outros vão buscar, porque a gente sabe que não é fácil, né, todo momento que a gente acontece de trazer, ter essa abertura, mas confio muito no governo, Paulo do Cássio, o secretário dele, porque eles estão dando muito acesso ao interior, né, então a gente tá tendo essa visibilidade, esse acesso. Então a gente pretende agora, do ano 23, buscar essas parcerias, essas ações, e eu com o presidente, eu quero dar condições iguais a todos eles, pra trabalhar e pra buscar esses recursos, essas emendas, essas parcerias para o município e para o povo corredor, isso que eu acho muito importante. E tem o aspecto que é fundamental da sua liderança, que é a, vamos dizer assim, né, o, a relação, o desenvolvimento da relação com o executivo, né, que eu acho que é isso que constitui os poderes, e como é que você tá vendo o cenário? Você, você tá vendo como, como positivo esse relacionamento entre o poder legislativo e o executivo do município? Essas relações são construídas dia a dia, né, a gente tava falando isso antes, é, o quadro política muda até do momento, né, é uma coisa que às vezes a pessoa tem uma boa relação, outro não, é normal um vereador ter proximidade com o outro, por causa da pauta, do proximidade do trabalho, outro não. Em relação ao prefeito, eu encaro com a mesma forma, né, tem os vereadores mais alinhados com o prefeito, outros menos, mas eu acho que, assim, o prefeito não pode, de jeito nenhum, é, atrapalhar, é, confundir as coisas nesse sentido de trabalho pra comunidade, que fica até estranho, pra não dizer feio, em relação ao executivo, ao legislativo, se isso acontecer. Eu espero que transcorra tudo na normalidade e na parceria, porque independente de concordar com todo, 100% do governo ou não, a gente tá aqui pra legislar para o povo. Então, eu acredito nesse, nesse ponto, né, que ninguém aqui quer o mal do povo, quer ir contra o povo. Então, mesmo que o cara aponte um defeito, uma obra, uma crítica, se ela for bem feita, se ela for construtiva, eu acho válido. E eu já vi várias pessoas fazerem esse plenário e eu apoiar, porque tá certo, né, nem, não existe 100% em política, né, a gente sabe que o governo vem de uma demanda de muitos anos, é, com necessidades especiais, não é falar mal de quem passou, porque talvez quem passou lá não tivesse as condições que tem hoje, né, que o Leonardo tá tendo hoje, né, de ter as verbas, de ter os recursos, de estar com as contas em dia, graças a Deus, então, assim, é uma oposição, política é uma oposição, né, então, se hoje ele tem um mandato e está dando certo também, teve alguém lá atrás que construiu alguma coisa, então, eu não sou de criticar o passado, agora, só entendo assim, agora é vez do Leonardo, então, é vez de cobrar dele, mostrar o serviço dele, o outro já teve a chance dele, se vier alguém na frente que quiser protelar o cargo, a democracia é isso, né, eu, você, qualquer outro pode protelar um cargo ou não, porque a democracia fala disso, né, todo mundo tem a mesma possibilidade, ter uma democracia, o barco da democracia é isso, e todos os direitos, eles estão aqui eleitos, mais votados, menos votados, ter a mesma força, mesmo voto, e fazer o trabalho, eu acho que daqui a dois anos nós seremos julgados de novo, quem quiser continuar um mandato novo, pleitear um novo mandato, vai ser julgado de novo pelo seu trabalho, então, a gente vai saber quem trabalhou, quem não trabalhou, quem só ficou, sei lá, fazendo crítico, eu não sei qual é o trabalho da pessoa, agora, cada mãe tem oportunidade de mostrar o seu trabalho, e eu estou aqui com o presidente, vou estar com o presidente, para dar a possibilidade de ele mostrar o seu trabalho, e a população vai cobrar na frente, né, quem trabalhou, quem não trabalhou, e vai julgar também o próprio Leonan, o próprio secretário dele, porque vai ter um julgamento, que é as eleições, né, quando vier as novas eleições, se as pessoas quiserem um novo mandato, pleitear um novo mandato, vai ter que mostrar por que veio, vai ser conversar de novo com a população, e a gente sempre mais cobrado, porque quem não teve, é uma novidade, pode vir a ter, a estar aqui na cadeira, agora quem já está, vai ser, vai ser cobrado, o que você fez durante o ano, que é o seu trabalho, e faz parte, qual o seu legado, e faz parte, o normal vai ser cobrado em relação a isso, isso que eu acho. Ronaldo, eu queria te agradecer, né, o seu tempo, a gente quer respeitar também o seu tempo, a gente sabe que você tem muitos compromissos aí, gente, desde que a gente chegou, a gente está vendo você agindo, mas eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem aí final para o público que está nos assistindo, que está entrando aí, né, na nossa temporada de final de ano. Então, primeiro agradecer a vocês, TV Teru, que está aqui, obrigado pela visita, minhas fotos estão sempre abertas, gente, podem vir, a população também quiser vir, começar, sugerir alguma coisa, estamos aqui, agradecer de coração esses dois anos, de tudo que aconteceu na minha vida, que está sendo positivo, espero que o TV 23 seja um ano maravilhoso de realizações para todos vocês, muito obrigado de coração, estou aí à disposição do que vocês precisarem, obrigado. E a TV Teru vai estar aí, presente, sempre com muito respeito e carinho pelas cidades que compõem, pelas cidades que nós cobrimos, Cordeiro, Cantagalo, Mapuco, Bom Jardim, São Sebastião do Alto, Madalena, Trajano, Conceição de Macabu, as cidades que a gente tem bastante audiência e a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho de levar a melhor informação. Ronaldo, obrigado. Obrigado a você. Deus abençoe e boa sorte aí no seu futuro mandato, TV Teru, subiu na casa e aqui. Tchau.